Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio que não sabia o que era nem de onde veio. Então vivia, vivia sonhar em ser o que não era, voando, voando com as asas da quimera. Sonhava ser uma gaivota porque ela é linda e todo mundo nota. Naquela de pretensão, queria ser um gavião. Quando estava feliz, feliz, quis ser a misteriosa perdiz. Vejam então que vergonha, quando quis ser a sagrada cegonha. Com a vontade esparça, sonhava ser uma linda garça. Num instante de desengano, queria apenas ser um tucano. Foi aquele, aquele tititi, quando quis ser um colibri. Por isso lhe pisaram o calo. Aí então, cantou de galo. Sonhava com a casa de barro, a do João de Barro, e ficava triste. Tão triste assim como tu, querendo ser o sinistro urubu. Quando queria causar estorvo, então imitava o sombrio corvo. Até hoje ainda se discute se é mesmo verdade que virou abutre. Quando já estava querendo aquela paz, do sabiás. Cansado de viver na sombra, voar, revoar, feito a linda pomba. Ao sentir a falta de um grande carinho, então cantava, feito um canarinho. Assim o passarinho feio, quis ser até pombo-correio. Aí então Deus chegou e disse, pegue as mágoas, pegue as mágoas e apague-as. Tenha o orgulho das águias. Deus disse ainda, é tudo azul, e o passarinho feio virou o cavalo voador. Esse tal de Pegasus. Pegasus, 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 Pegasus. Pega o azul. Pegasus.